Hora de falarmos com o doutor Carlos Quilins, cirurgião plástico, e hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que muitas de vocês vão se identificar, porque quem é que não conhece alguma mulher mais madura que, na hora de se comparar, se compara com uma jovem e fica frustrada? Isso é muito comum e deve ser muito comum lá na sua clínica, não é, doutor? Assim, esse é um sofrimento, até certo ponto, natural. A mulher, mais do que o homem, muito mais do que o homem. Natural, mas sem solução. É, assim, o processo de envelhecimento está aí. Claro. Se a pessoa vai ter uma vida longa, ela vai vivenciar esse processo de envelhecimento, que é natural. Então, a pessoa tem que saber que cada momento da vida tem a sua beleza. E o cirurgião plástico, a gente estuda muito isso, não é? Então, assim, tem cirurgias onde a gente faz de um jeito aos 30 anos, teoricamente é a mesma cirurgia, uma pessoa de 65 a gente faz de outra forma. Claro. Da mesma maneira que vai fazer com o homem, vai fazer com a mulher, as cirurgias são diferentes. Então, principalmente quando se lida, por exemplo, com o rosto de uma mulher mais madura, a gente tem que saber que atingir a beleza daquela idade tem alguns critérios, tem que respeitar alguns limites. Até porque o todo tem que ficar, todo combinando. Exatamente. Em alguns momentos, por questões técnicas, a gente consegue, por exemplo, tracionar mais uma região do rosto do que outra. Em algumas vezes a gente, entre aspas, traciona menos uma parte, que teoricamente poderia ser mais tracionada e causar um efeito mais rejuvenescido. Sim. Mas se a gente não consegue fazer isso na outra parte do rosto, não adianta. Claro. Então, a gente tem que respeitar o contorno. E aí vai da habilidade, da definição, do profissional. Então, assim, a gente tem que respeitar o todo. Então, assim, muitas pacientes, as pacientes mais conscientes, assim, e muitas, graças a Deus, do consultório, elas têm essa frase que é uma frase bonita aqui. Assim, ah, doutor, eu quero ficar parecendo que eu tenho a minha idade, mas, bem, esse é o X da questão. Então, a área de a gente, a minha mãe, era uma pessoa que sempre dizia isso, que a gente tem que se comparar com pessoas da idade da gente. Isso, exatamente. Então, se eu for me comparar com alguém, eu não vou me comparar com uma menina de 20 anos. Porque, né, tem como estar. Isso vai causar um estresse desnecessário, uma frustração. E, às vezes, a gente se depara frente a uma paciente dessa, assim, no consultório, que a gente está vendo que ela está buscando uma coisa que é inalcançável. Que não tem mais como... E que isso, na realidade, é uma angústia muito mais da alma dela do que do corpo. Então, assim, às vezes a pessoa está frustrada com uma série de coisas e, às vezes, se joga na melhora física para se sentir melhor. É claro que a melhora física, ela ajuda. Ela ajuda. Mas, assim, ela tem que estar dentro de um processo. O ideal é a paciente chegar lá e entender isso. Claro. E aí o cirurgião plástico vai lá e ajuda aquela pessoa a ficar mais bonita. E aí ela já estava naquele processo de ganho de autoestima, de segurança. E aí a beleza vem e dá a cereja em cima do bolo. Claro. E realmente dá aquele ganho de autoestima e faz aquela bola de neve positiva acontecer. Então, isso, às vezes, a gente tem que fazer um pouquinho o papel de psicólogo também, assim, e mostrar para a pessoa que o objetivo da melhora estética, ela tem que estar dentro de um processo todo. Porque senão fica uma coisa meio perdida. Mas dentro da parte, tecnicamente falando, assim, da melhoria de cirurgia e tudo, a gente tem que sempre respeitar a idade, a faixa etária. Porque é muito comum a paciente, às vezes, te pedir alguma coisa e não vai ficar legal. Tamanho de mama, posicionamento de uma mama. Às vezes, não tem como, assim, uma senhora de 70 anos, a gente botar um tamanho de mama que não vai pertencer àquela faixa etária, que não vai trazer nada de agradável. Da mesma forma, quando a gente vai operar, por exemplo, colocar uma prótese de uma menina nova, a gente respeita aquela fase um pouquinho mais, uma beleza um pouco mais inocente, um pouquinho mais jovial e tenta não produzir um corpo tão sensualizado naquele momento da vida. E assim a gente vai tentando jogar. Aí vai tentando ver benefício e harmonia geral dos procedimentos. Senão a gente se perde. Mas o importante, não é, doutora, é que hoje nós temos recursos para entrar nesse processo de envelhecimento muito bem. E quanto antes a gente começa a cuidar e a fazer pequenas intervenções, eu acho que a gente consegue envelhecer com dignidade, não é? Exatamente. E se sentindo bem com o espelho, eu acho que isso é fundamental, né? Hoje em dia a gente tem muita opção, muita opção, sim. Então, assim, o ideal é o paciente chegar na frente do espelho, conversar com o cirurgião e a gente fazer o diagnóstico. O que realmente está te incomodando? E aí a gente vai tratando. Normalmente a gente começa com coisas pequenas, às vezes o caso exige um tratamento um pouquinho mais intenso e a gente vai jogando e vai oferecendo as coisas. E à medida que a paciente vai notando a melhora, vai pegando confiança, vai gostando desse processo, ela normalmente entra num trilho bom, assim, né? Então a pessoa começa a se cuidar mais em todos os aspectos. E aí esse ganho de autoestima que a cirurgia plástica consegue dar, o paciente vira uma simbiose legal, assim, no consultório, o paciente gosta bastante e isso aí vai pra vida toda. E é assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser. Semana que vem nós temos mais o Dr. Carlos Kivin aqui no Feminíssimo.